Eu abro a porta, já tenho a fila pra me cobrar Fatura do cartão, conta de luz e PVA Conta de água, crediário do fogão Todo tipo de conta chegando no meu portão E no outro dia eu de boa no busão A minha ex acha pouco e me cobrou a pensão Três meses de atraso não tive como escapar E agora as minhas contas, como vou pagar? Fiquei da venda a todo mundo 99% eu tô lascado Mais um por cento eu perdi emprestador Até já inaugurei meu nome na lista do Serasa E a fugir pro fim do mundo Até meu carro que parecia perfeito Quebrou e parou no meio da rua Quando tentei fugir correndo, levei uma voadora Que cai no chão só aposta Eu abro a porta, já tenho a fila pra me cobrar Fatura do cartão, conta de luz e PVA Conta de água, crediário do fogão Todo tipo de conta chegando no meu portão E no outro dia eu de boa no busão A minha ex achou pouco e me cobrou a pensão Três meses de atraso não tive como escapar Agora as minhas contas, como vou pagar? Fiquei da venda a todo mundo 99% eu tô lascado Mais um por cento eu perdi emprestador São os emprestados, menino que também tô devendo tudo Na lista do Serasa E a fugir pro fim do mundo Até meu carro que é safado Nunca me deu um prego Quebrou Quando tentei fugir correndo Levei uma voadora, menino Fiquei devendo a todo mundo Levei uma voadora, menino Levei uma voadora, menino